Uou, 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 uou Meu mano tá ligado eu vou encaixando nesse beat Fazendo até essa cara de babaca Pra mim você meu mano não passa de um panaca Você é gordinho, tá querendo até uma empada Só que o prêmio não é esse, cê tá ligado não se esquece Aí meu mano cresce tá ligado eu ligo alerta Eu vou chegar pro lado seu peitinho tá dando alerta O seta, não sei. E no freestyle mano cê sabe que eu sou sensei Direita de resposta, parecer possível Oooooooooooh Geral aí, gente Fala aquelas coisas pra ele lá Satisfação, vem geral, vem Eu faço o meu rap, quero que você nunca se esqueça O único prêmio da batalha hoje vai ser sua cabeça Eu mando proceder e você tá ligado, é rajada de R.A.P Falou que eu preciso de um trabalho, ô moleque É claro, eu arrumei um trabalho, hoje é o rap Bagulha é muito doido, eu faço na sessão E você tá ligado, MC Centurião Você tá ligado, é novinho e pequenininho Mas tá ligado, mano, ainda é um só caminho E quer me desmerecer e falar que eu sou gordo Tá ligado, e tô fino em bom biscoito Bagulha é muito doido, eu mando na parada Você tá ligado, meu parceiro, eu quero rima improvisada E mesmo que eu perca, não baixo a cabeça pra você Você tá ligado, parece ser tão camponês Bagulha é muito doido, eu falo na sessão Você tá ligado, meu parceiro, é MC Centurião Eu bate e volta, eu vou 45, eu acabo 4 da vida Vou no beat, que eu vou acabar exterminando a sua vida Aí, você falou que eu sou uma farsa Tá ligado, meu parceiro, tu parece um cover de pirata Bagulho tá sério, eu mando na sessão E você tá ligado, é MC Centurião E com esse pince no meio do nariz Parece até um boi, bomba meu boi Não sai daqui feliz, você já tá ligado Bagulha é muito sério Meu irmão, vai parar no cemitério E eu mando no R.A.P. Você tá ligado, mano, é rajada de proceder Você tá esfregando a mão, já tá com medo ou tá de luto Ei, bicho aí, então fazendo o que tá puto Bagulha é muito doido, eu mando na parada E você tá ligado, minha rima é propizada Eu chego fazendo pistola e bolada Você tá ligado, nem eu tô ficando Você com uma grande neguinho, caralho E você tá ligado, meu parceiro Você tá ligado, meu parceiro Não honra nem sua cona Baneiro, maneiro, flipado Direito de resposta para a Bine Aí, aí Vem, moleque Aí, flipou pra caralho, você é íngua Flipou mais embolado que um baguelo mordendo uma língua Aí, meu mano, me chamou até de pirata Sabe que cê sai daqui da maca Aí, minha nossa CF empolho Eu sou pirata, mas hoje é você que perde o olho Aí, meu mano, não sei se tu entende E no freestyle, tá ligado, cê é incompetente Aí, falou uma parada que eu nem entendi Só que eu não minto Cê vive de rap, cê tá ligado Hoje você vai passar fome igual mendigo Aí, cê falou uma parada que eu nem entendi Só que cê sabe, mano, eu vou chegando nesse frio Arranca minha cabeça Cê tá ligado, deixa eu te explicar Arranca minha cabeça, só que eu sou tipo lerna Cê arranca um, me nasce duas no lugar É isso que cê não entende É mitologia grega Aí, menor, tá ligado, você é mais feio que seda Aí, menor, você é escroto Tá ligado, não é eficaz Me chamou de um bagulho, cê é gordinho Evalte, volta pro Goiás Vamos às considerações Fines e Centurião, Centurião e Fines Mão pro alto e muito barulho Pra quem gostou mais da rima do freestyle, o MC Fines Mão pro alto e barulho para Centurião Pede não com as mãos Mão pro alto e barulho Centurião Agradeço Fines Centurião para a próxima